A alegria deve estar presente em toda a nossa rotina. Com certeza deve estar em nossa família. E com nossos amigos. E com nossos papaios. E é isso que veremos agora nessa linda edição de vida. Obrigada. E com nossos papaios. E com nossos papaios. E com nossos papaios. Amém. 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 Amém.